Realizado na última sexta-feira, dia 25, mais um leilão, 10 marcas e convidados do Parque de Exposição de Januária. O evento foi muito participativo, com excelentes negócios para os ruralistas. Foram vendidos 620 animais, num valor aproximado de 600 mil reais. O décimo terceiro leilão, 10 marcas e convidados, é uma clara finalização da valorização do gado. O nível aumentou espetacularmente, muito bem. Os produtores rurais do norte de Minas, principalmente da região de Lontra, Pedras Maria da Cruz, Januária, estão de parabéns pela sua melhoria da genética do gado Nelore e outras raças. O leilão, 10 marcas e convidados, ele tem uma certa credibilidade. Já são 13 anos de trabalho que a gente vem fazendo com esses grandes parceiros, que são os vendedores que vêm expor um pouco do seu rebanho. Isso torna uma tradição na nossa região, na nossa cidade. E a gente fica muito satisfeito desses parceiros que estão participando aqui conosco hoje. Vocês podem ver, o leilão nosso hoje está cheio, está vendendo bem, o boi está em alta, está tudo tranquilo. Eu acho que está de bom tamanho. Outra notícia importante para o meio rural da região é a reabertura do frigorífico de Janaúba, que passa a ser ofertado pelo frigorífico Minerva, de Barretos, São Paulo. Mais uma força para o norte de Minas, porque realmente os produtores aqui estão carentes em matéria de preço e também o transporte da mercadoria para fora. Então, Janaúba fica assim aproximadamente, no máximo, 200 quilômetros da nossa região aqui. Então, com baixo custo do frete, nós poderemos adquirir um preço melhor da nossa mercadoria. A gente está aqui participando, vendo com um leilão bonito, movimentando a economia, gerando emprego e renda. E eu tenho certeza que o Januário tem tudo para conseguir o seu caminho. O norte de Minas é um território fantástico, recebe muito bem as pessoas. E temos que fazer, lutar por isso aqui, e principalmente para esse frigorífico, para que os bois, o produto do norte de Minas, possam ser batidos aqui. Tudo aquilo que vier contribuir para o produtor do município de Januário e da região, é sempre bem-vindo. Eu acho que o desenvolvimento está chegando, também para o produtor rural. Então, para nós, se está em Janaúba, se vai estar em outro local, o importante é sim. O nosso produtor vai ser beneficiado. Se for, está de bom tamanho. A volta do frigorífico de Januário é realmente muito importante para toda a região nossa, para todos os nossos produtores. O frigorífico Minerva, que tem uma tradição de negócios de gado, reabre numa boa hora, em que o gado da nossa região reage, tem preço razoável, preço bom. E o exemplo maior é esse nosso leilão aqui hoje à noite. Estão participados por tantos que vêm de fora, de outros estados, inclusive, para comprar o nosso gado, que é de excelente qualidade.